Joga no caro Tá estralando nos becos e nas vielas É o funk da quebrada, barulhando a favela Chegamos mais pesado que um rinoceronte, pois é Parece mentira, não é? É aquilo que vários querem enxergar, mas aí Vão ter que engolir o V8 que berra, bebe mais que o bonde, mané Nós tiramos onda do Zé Que tenta colar, se informar, pode ir pra tô ciente Quem tá de má fé, no aperto de mão não se enxerga a maldade Sorrisão na frente, o pé atrás Perdi uns do bode pra crocodilagem, restante saudade aqui já O que plantar escolherá, por isso não deboberá Nem jogue planos ao vento, pois os bico vem no faro Se pra quem vir, verá, nós no toque da naveira Hoje o pai tá monogeira, pesadão jogador caro O que plantar escolherá, por isso não deboberá Nem jogue planos ao vento, pois os bico vem no faro Se pra quem vir, verá, nós no toque da naveira Hoje o pai tá monogeira, pesadão jogador caro Tá ligado, DJW, bagulho doido, ó, ó, ó Tá estralando nos beck nas vielas É o funk da quebrada, barulha na papela Chegamos mais pesado que um rinoceronte, pois é Parece mentira, não é É aquilo que vários querem enxergar, mas aí Vão ter que engolir o V8 que berra, bebe mais que o bonde, mané Nós tiramos a onda do Zé Que tenta colar, se informa, pode ir pra tô ciente Quem tá de má fé O aperto de mão não se enxerga a maldade Sorrisão na frente, o pé atrás Perdi uns do bonde pra crocodilagem Restando saudade aqui já O que plantar escolherá, por isso não deboberá Nem jogue planos ao vento, pois os bico vem no faro Se pra quem vir, verá, nós no toque da naveira Hoje o pai tá mó nojeira O que plantar escolherá, por isso não deboberá Nem jogue planos ao vento, pois os bico vem no faro Se pra quem vir, verá, nós no toque da naveira Hoje o pai tá mó nojeira, pesadão jogador Tá ligado DJW, bagulho doido Ah, ah, ah Tchau, tchau